A legalização de cantinas coloniais de vinho e suco traz muitas vantagens aos produtores, além de garantir qualidade para quem consome essas bebidas. Em Pejo Sara, técnicos da Secretaria Estadual da Agricultura e da Emater Ascar promoveram uma capacitação. O objetivo foi esclarecer as dúvidas dos produtores rurais sobre a legislação brasileira. A capacitação terminou com uma visita até uma cantina legalizada de vinho colonial. Em Pejo Sara, uma capacitação sobre legalização de cantinas coloniais de vinho e suco reuniu produtores rurais de diversos municípios do Noroeste Gaúcho. Durante a capacitação, técnicos da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação falaram sobre as instruções normativas do Ministério da Agricultura e deixar uma mensagem clara. É do interesse do governo do Estado estimular a vitivinicultura. Nosso interesse é trazer e explicar como o procedimento de boas práticas de fabricação podem ser aplicados em cantinas de todos os portes, incentivando também a pequenos produtores se sentirem influenciados a registrar os seus produtos, seguindo boas práticas de produção, baseado na lista de verificação, que é um checklist que conseguimos aplicar na prática, verificando as instalações dos produtores para que eles possam fazer um produto regularizado e com ótima qualidade para o consumidor final. Para os produtores interessados em legalizar a produção colonial de vinho e suco, existe o Programa Estadual da Agroindústria Familiar, coordenado no Estado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Hoje nós viemos aqui conversar com os produtores sobre como é possível trabalhar a questão do Programa Estadual da Agroindústria Familiar para regularização de cantinas coloniais e de produção de sucos e de bebidas. Para chegar a isso nós temos algumas etapas, que são as etapas do Programa Estadual da Agroindústria Familiar, que são a etapa do cadastramento, que para o cadastramento é necessário ter declaração de aptidão ao PRONAF, ou agora o cadastro da Agricultura Familiar, bloco de produtor rural, a Esquisição Estadual de Microeprodutor, e os documentos pessoais para iniciar o processo, essa é a primeira etapa. Depois nós temos a parte que é para inclusão no programa, que é depois que a agroindústria estiver regularizada nos órgãos de fiscalização. Afinal, então, após ela ter o processo de regularização, ela pode usar o selo do Programa Estadual da Agroindústria Familiar, que é o selo Sabor Gaúcho. Dependendo do tamanho, a agroindústria familiar pode se legalizar de duas maneiras. Isso mesmo, o produtor pode legalizar a sua agroindústria de vinhos e sucos, tanto pelo bloco de produtor como com o CNPJ, desde que tenha a matéria-prima própria. A produção de matéria-prima própria é exigência, principalmente para a venda, através do bloco de produtor. A capacitação sobre legalização de cantinas coloniais de vinho e suco encerrou com uma visita na sede da agroindústria Cantina Vieira, no interior do município de Bozano. A família Vieira produz dez variedades de uva e elabora vinhos tinto, rosê e branco. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti